Na tarde desse encontro regional de Uberaba e Uberlândia, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre o combate do assédio moral e a conscientização dos nossos servidores sobre um tema tão importante. Nessa mesa, a gente conseguiu elucidar para o servidor o que é um assédio moral no ambiente do trabalho, as consequências desse assédio aos servidores e também formas de lidar e combatê-lo.